Oi gente, esse vídeo é muito importante e eu peço a vocês que vocês divulguem para todos os cantos o conteúdo desse vídeo porque nós estamos tratando de uma coisa muito, muito séria que impacta a vida de milhares de pessoas, de milhares de brasileiros que estão agora desesperados. Eu quero só começar o vídeo lembrando a vocês que Bolsonaro indicou um novo presidente para a Anvisa, conservador e contra a cannabis medicinal. Isso vai ligar com o resto do vídeo porque quem é a Brace? A Brace é uma associação que produz, através do óleo de maconha medicinal, cannabis medicinal, vários medicamentos que ajudam a vida de milhares de brasileiros. Aqui tem histórias, vocês podem ver, tem médicos, cultivo legalizado, eles foram autorizados pela justiça, a produção do óleo esperança, eles têm orientação médica, né? Precisamos nos unir para ajudar. Vidas impactadas pelo uso da cannabis, vocês podem ver aí. E aí, olha só, mais de mil com epilepsia, 800 pessoas com Alzheimer, 500 pessoas com Parkinson, 700 com autismo, crianças, idosos, pessoas em todo o Brasil são ajudados por essa associação que mudou a vida de milhares de brasileiros. De milhares de brasileiros. Pois bem, a maconha medicinal e crianças com doenças raras podem perder remédio após a ação da Anvisa. Olha só, uma fala de uma mãe. Minha filha voltou a vida com cannabis. Essa reportagem é da BBC Brasil. Vamos lembrar da indicação do Bolsonaro, né? Do Antônio Barra Torres, que foi para a presidência da Anvisa, né? Não vamos esquecer disso, porque isso tem a ver. Pois bem, milhares de mães e pais de pacientes que dependem de tratamento médico com cannabis, a popular maconha, estão apreensivos com a possibilidade de perder acesso ao medicamento. Dizer que eles estão apreensivos é um eufemismo gigantesco. Eles estão desesperados. A justiça federal atendeu a um pedido da Anvisa, lembra de quem é o presidente? Da Anvisa atual, indicado por quem? E suspendeu uma sentença que autorizava o cultivo da planta pela Abrace Esperança. Lembra de quem é a Abrace? Eu falei aqui, ó. Abrace Esperança, que é esse site aqui, ó. Que produz, né? E que não vende, né? Que faz para associados. Mas vamos lá. E qual foi a alegação da Anvisa? De acordo com a Anvisa, a associação estava produzindo óleo de cannabis em escala industrial sem tomar medidas para evitar a propagação indevida da maconha. Isso é mentira da Anvisa. Anvisa está mentindo. A associação nega e diz que obedece a todas as regras de produção. Abrace uma instituição séria, Anvisa. Que já produz há algum tempo e está ajudando a vida de milhares de pessoas. Olha só o que diz uma mãe. Estou desesperada. É como se dissessem para mim, Cíntia, seu filho vai voltar a ser como antes. Seu filho não tem direito a melhorar. Você vai perdê-lo. Diz a professora Cíntia Duarte, de 45 anos, mãe de Bernardo, que nasceu com paralisia cerebral e usa o óleo de cannabis desde 2015. E a Anvisa quer tirar isso dessa criança e dessa família. Segundo Cíntia, antes do medicamento, o menino tinha por volta de 100 convulsões diárias e passava semanas internado em hospitais. Hoje, as crises são raras e ele apresentou melhoras cognitivas, motoras e de aprendizagem. E essa é a realidade de milhares de brasileiros que são beneficiados pelo cannabis medicinal. A realidade de Cíntia e do filho dela é a realidade de milhares de pessoas. A Anvisa quer fazer isso agora para beneficiar o lobby da indústria farmacêutica. O lobby da indústria farmacêutica é poderoso e está pressionando nessa direção. E, vamos lembrar, olha só quem é contra a cannabis medicinal. O novo presidente da Anvisa, indicado por Bolsonaro. Essa figura aqui, o Antônio Barra Torres. É isso aí. Agora, ele tem uma boa vida. Nossa família tem uma vida. Antes, a gente não podia sair de casa porque Bernardo convulsionava o tempo todo. Ele não podia ficar sem o óleo de jeito nenhum. Nem que eu tenha que entrar na justiça para plantar cannabis no quintal. Mas ela não tem... Ela não sabe fazer o óleo. Quer dizer, a Brass tem toda uma estrutura para fazer isso. Você vê que é o desespero da pessoa. Você vê que é o desespero de uma mãe. Diz Cíntia, que mensalmente recebe o medicamento do filho em Barbacena, onde a família vive. Olha ela e a criança aqui. A decisão da justiça foi assinada pelo desembargador federal Cid Marconi. Acatou o pedido feito pela Anvisa. No próximo dia 11, uma turma de desembargadores do Tribunal Regional Federal vai julgar o mérito da ação. E, gente, esse vídeo daqui é para vocês assinarem um abaixo-assinado que eu estou criando. Eu vou colocar o meu vídeo aqui no abaixo-assinado. Eu vou colocar o meu vídeo. Eu vou colocar o link do abaixo-assinado no comentário fixado aqui embaixo desse vídeo. E você, se você assinar, se você divulgar, se você... Nós temos que fazer de tudo. Eu estou convocando outros youtubers progressistas. Eu vou falar com todo mundo que eu conheço. Todos os youtubers progressistas que eu conheço. E vou pedir para eles. Eu estou pedindo já nesse vídeo. E vou pedir diretamente para eles. Para que façam vídeos sobre isso. Para que juntos nós possamos pressionar a justiça. Todos que acreditam nessa causa. E outra coisa. Você não precisa acreditar na legalização da maconha, não. Não precisa. Não precisa. É só acreditar e defender o uso medicinal da cannabis. Eu até, pessoalmente, se você me perguntar, eu sou favorável à legalização. Mas essa é uma questão separada. É uma questão separada dessa questão, gente. Por isso, eu peço a vocês, não só que divulguem esse vídeo, não só que divulguem o abaixo-assinado que vocês vão ver no comentário fixado, mas que falem com as pessoas sobre esse absurdo e peçam, supliquem, de verdade, peçam mesmo, para que assinem o abaixo-assinado e que para vamos fazer força e pressão, e vamos pedir para os políticos que nos representam, os que estão no Congresso, os que são do campo progressista, que acreditam que isso é um absurdo, que ser contra a cannabis medicinal é um absurdo, é uma vergonha, que pressionem e que digam publicamente para esses desembargadores aqui, que esse pedido da Anvisa não pode ser sustentado, porque ele é baseado em uma visão preconceituosa, porque ele é baseado em uma visão de país que favorece o interesse das grandes corporações empresariais e da indústria farmacêutica. E nós não podemos ter um país que responde mais aos interesses do lobby e o poder da indústria farmacêutica e menos aos interesses dos cidadãos e cidadãs, famílias, pessoas que são beneficiadas, milhares delas, que são beneficiadas pela produção do cannabis medicinal feito pela BRAS. A BRAS se produz, inclusive, com concentrações específicas para cada doença. Ou seja, a concentração para Alzheimer, a concentração para epilepsia, a concentração para esquizofrenia, a concentração para cada doença mental que é diferente com orientação médica e precisa de orientação médica para poder ter acesso. E você se associa e uma coisa bonita, fantástica, que foi a criação dessa associação, que está ajudando a vida de milhares de pessoas, pode ser destruída por esse pessoal servindo, subserviente aos interesses do lobby da indústria farmacêutica. Não deixem isso acontecer. Eu peço a vocês, peço de verdade, não deixem isso acontecer. Façam o que estiver ao seu alcance para não deixar isso acontecer. É tudo o que eu tenho a dizer nesse vídeo. É o pedido que eu deixo a vocês. E, enfim, torço para que a gente lute com unhas e dentes, para que a abrace não acabe e que para essas famílias não sejam prejudicadas por essa decisão. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina. Você está na nova máquina do tempo, um canal comprometido com a luta democrática e com os interesses dos cidadãos brasileiros. Espero contar com o seu apoio. Links relevantes vão estar no comentário fixado. Um abraço. E não deixe abraço e parar. É isso aí, gente.